Bom dia, minhas flores! Tudo bem? Ó, vim aqui dar bom dia, boa tarde, nem sei, né, o que que é mais. Bom dia e boa tarde pra vocês. Deus abençoe o dia de vocês, tá? Ih, a casa tá caindo aqui. Eu acabei de gravar um vídeo falando por que que a Maria não tem um quarto. Mas ele vai só amanhã. Mais tarde vai um vlog muito legal que eu fiz, né? Que vocês amam esse tipo de vídeo, tá? E, gente, não esquece de deixar o like nos meus vídeos, assistir, tá? E é isso. Agora bora arrumar essa bagunça, ó. Casa tá cheia de bagunça. Ó, como vocês veem, né? Brinquedo por todo lado, né? Mas é isso, né? O importante é a diversão aqui. E eu já lavei minha louça. Ó. Minha esposa levou as gavetas pra arrumar, ó. Lembra que eu puxava a gaveta e tinha que ir no meu pé, machucou meu pé. Então ele levou pra arrumar, graças a Deus. E é isso, gente. Vou não arrumar minha casa porque assim tá enrolando. Já gravei o vídeo, acabei de gravar. E é isso, ó. Um beijo. Deus abençoe a tarde de vocês. Que ele derrama as bênçãos do céu sobre vocês. Que ele protege vocês de todo o perigo e do mal dessa vida, tá? Tchau!